Bom dia pessoal! Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafa. Eu sou a Ana Carol e se você caiu de paraquedas aqui, nós somos um casal de mochileiros, a gente estava dando uma volta ao mundo e fomos repatriados por conta da pandemia. Então, agora estamos em casa, compramos essa Kombi aqui, que é a Kombi Chileira, e a gente vai transformar ela numa Kombi Home, para poder continuar viajando. Se você não viu, não tem ideia dos nossos vídeos do Mochilão, tem uma playlist inteira aqui, mais de 130 vídeos para você maratonar, enquanto a Kombi não fica pronta. E a gente vai mostrar todos os passo a passo de como construir essa Kombi. E hoje, a gente vai fazer um passo bem importante, que é o primeiro passo que a gente vai fazer nós mesmos. Hoje é dia de limpeza. Isso, hoje a gente vai limpar a parte interna dela, para depois começar a fazer todo o revestimento do isolante térmico, toda aquela outra parte. Só que primeiro tem que limpar. E como vocês viram aqui, a Kombi está no nosso prédio, a gente mora num prédio, a gente tem um apartamento, e a gente não pode fazer a limpeza aqui. Então, a gente vai lá para Navegante Santa Catarina, e vai lá na casa do meu irmão, para poder fazer a limpeza lá. E lá a gente vai poder ter mais conforto para poder fazer a limpeza. Então, se você gostar de Kombi, gosta de viagem, gosta de aventura, fica aqui no canal, que vai ter muita aventura, e vai ter muita coisa sobre Kombi e sobre viagem. A gente não tem a menor ideia do que está fazendo, então vamos descobrir junto. E se você acabou de ouvir aí no take anterior, o anúncio é porque eu estava esquecendo de apresentar essa moça aqui. Essa aqui é a Dona Belinha, ela é a nossa companheira, e ela tem 10 anos já, e ela vai seguir nessa aventura com a gente. Então, bora lá acompanhar essa aventura. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui em Navegante, já estacionamos a Kombi e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza da Kombi. Então, se você já deixar aqueles recados básicos, já deixa o seu like, já compartilha, deixa o comentário. E bora, a gente vai fazer todo esse trabalho de limpeza hoje. Quem vai ajudar a gente aqui, ó, é o Márcio, meu irmão. Ele vai ser coisa, a Ana também vai ajudar. Você deu esse espaço aqui pra gente, porque a gente não tem onde trabalhar com a Kombi, porque no condomínio a gente não pode. Então, bora. E aí a gente vai fazer a limpeza. Agora eu vou mostrar onde, ó. A limpeza vai ser aqui, ó. Ó, aqui tá o salão da Kombi. E lá? Lá a gente vai tirar as laterais aqui, ó, pessoal. A gente vai tirar todas as tranqueiras daqui, vai tirar os bancos, pra deixar isso tudo livre, pra gente lavar bem, ver onde precisa fazer as coisas ou não. E vai ser o dia inteiro de trabalho duro hoje. Então, fica aí no vídeo pra acompanhar passo a passo de todo esse trabalho que a gente vai fazer. Beleza? Bora? Bora. Começar a tirar as coisas já. Então, pessoal, deu uma cansadinha, mas, tipo, uma pessoa sozinha, meu irmão, me ajudou, mas uma pessoa sozinha consegue tirar os bancos. Então, tiramos os bancos, ó, que já tá aqui, ó, tudo tirando. Agora a gente vai começar a fazer a limpeza, tirar as proteções e fazer a limpeza. Isso foi legal, porque a adaptação com o Edu, vou deixar aqui embaixo, o Edu Suspensões fez. Tem um vídeo que eu mostro como foi feita a adaptação dos bancos novos. Se você quiser, vai aí no nosso canal, tem o vídeo adaptando os bancos. E a adaptação dele foi muito simples, muito bem feita. Então, é muito fácil de tirar, não tem complicação. São oito parafusos e mais nada. Então, ficou muito bom. E agora vamos continuar tirando aqui e vamos continuar a limpeza. Bora! Então, a gente terminou de limpar o grosso que tinha aqui e agora a gente vai passar a vap. A gente tinha começado a tirar essa cola aqui, passou um pouco de thinner aqui para tirar essa cola. Só que está muito grosso e a gente resolveu não perder mais tempo com isso aqui, porque vai revestir depois mesmo. Achei que ia ser mais fácil de tirar, né? Esteticamente, assim. Então, agora a gente vai passar a vap, vai passar um detergente para limpar, porque tem uma sujeira bem encrustada, né? Eu acho que fazia muito tempo que ninguém lavava ela. Acho que nunca foi limpa desse jeito, né? E agora vamos lavar ela toda, a parte de trás aqui, a parte do chão da frente. As laterais da porta a gente vai deixar para um outro momento. E vamos lá! E vamos lá! Então, estamos aqui depois de passar um pouquinho a vap e agora cansei. Pesadinha, a sujeirinha estava grande, agora ela não está ali, eu vou ajudar também. Nem sei se vai sair tudo, porque era coisa de muito tempo, muito tempo mesmo. Eu acho que nunca foi lavado, né, amor? Assim, desse jeito, eu acho que não. Não, né? E ali tem lá também, ó. Tem bastante ferrugem, tem um monte de ponto enferrujado. Olha aí, ó. É difícil. Está bem preto aqui, ó. Graxa, não sei. Aí ali também estava bem sujo. Bem sujo. Mas é isso aí, estamos aí. Essa é a parte da limpeza, não é fácil. Não é? Uh! Dá uma suadu. Dá uma suadu. A sorte que o meu irmão, cara, tem todas as ferramentas, os negócios, ó. Ele tem a vap, ó. Ali. E aí, isso facilita. Tem espaço também, né? Tem espaço, vap. Tem que faz uma bagunça. Olha a bagunça até ele voar. É, então é bom que daí, graças a ele. E quem sabe, é uma experiência para ele. Quem sabe, ele também não monta uma Kombi Home um dia, né? O que é que acha? Hã? Essa é a primeira, né? Vamos ver. Quem sabe, não sai uma produção em série. É, aí, ó. Vocês humanos que trabalham. A fiscal tá aqui, ó. Só no sol, gerenciando todo o trabalho. Então, pessoal, depois que a gente terminou de lavar, acabamos descobrindo umas coisas não muito legais. Olha só, vou mostrar para vocês. Ó, alguns problemas aqui, ó. Ó, alguns pontos de ferrugem aqui, ó. E aqui. Aqui, ó. Aqui, e aqui. E o mais grave, na real, nem é aí. É lá do outro lado. Vou mostrar lá para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó, achamos um buraquinho. Um buraco. E aqui também tá. Tem um buraco. Ó, ali. Aqui tem alguma coisa ruim também, ó. Aqui tá soltando, ó. Aqui tem um vão. Aí, quando a gente colocou a vape, ele deu aquela levantada, assim. Então, se forçar, vai quebrar. E aí, a gente vai ter que ver como que vai resolver esses problemas ali. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, vai ser agora. Agora vai ser só a lavação mesmo. Todo o processo de lavar. Né? Agora eu preciso lavar as mãos. Bora lavar as mãos, então? Vamos. Vamos lá. É que... Não, eu corto depois. A edição é boa por causa disso. É, deixa eu ver. Diretor, claquete. Tomada 1. Bora. Então, pessoal. Esse foi o vídeo da limpeza da covichileira. Vocês podem ver que deu bastante trabalho. A primeira delas, porque vai ter mais. Né? E... E foi bastante útil a ajuda do meu irmão. E a casa dele aqui, porque ele tem vape, ele tem todos os equipamentos para ajudar a gente a fazer essa limpeza. E o espaço, né? É, e o espaço também. E é isso aí. Esse foi bem cansativo. E vamos embora, porque tem muita coisa ainda pela frente. Então, se você gosta de Kombi, se você gosta de viagem, se você sabe sobre construção, fica aqui com a gente no canal, que a gente tem uma longa estrada pela frente. É, e a gente é leigo. A gente não sabe nada. Então, se você tiver dicas, deixa aí nos comentários, pra gente, que isso vai ser bem útil. E se não tá inscrito, já ativa o sininho das notificações, pra não perder essa nossa aventura, porque a gente não tem a menor ideia do que tá fazendo. Então, ajuda a gente aqui, que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. E é isso aí. Na dúvida, segue toda a vida. E agora, né, um extra pra vocês. todo o trabalho de colocar os bancos no lugar, porque não é só tirar pra limpar. Agora a gente tem que ir pra casa, né, e tem que ter onde sentar. Então, acompanha aí o extra do canal. Tchau. Tchau. Tchau.